Fala pessoal, Valentina Aria, olhem aqui mais três lindos filhotes. Repararam coisa diferente aí? Mais um Urucum pessoal, olha esse aqui do biquinho mais avermelhado. Legal né? Os irmãozinhos nasceram com o bico mais claro e ele com o bico mais avermelhado, ingerindo pigmento, obviamente né, canta xentina. Então mesmo que os outros ingiram pigmento, não vão ficar com o bico avermelhado, porque não nasceram geneticamente para expressar a mutação Urucum. Já esse aqui nasceu com o biquinho mais avermelhado e é um Urucum. Valentina, os irmãos dele são o que? São vermelhos portadores de Urucum. Valentina, esse aqui que tem uma cabecinha com as peninhas pretas, melânicas, esse aqui vai nascer com as peninhas melânicas. Brancos, amarelos e vermelhos podem nascer com as peninhas melânicas, isso tem a ver com a sua ancestralidade. Olha que tanto de informação nesse vídeo que vocês estão aprendendo, hein? Meu Deus do céu! Então tá aí, já é meu segundo filhote de Urucum no ano, maravilha! Depois eu mostro a evolução dele para vocês e os irmãos também, vão ficar bem bacanas. Vão vir com a cor excepcional, já estou até vendo, meu Deus do céu! Pessoal, isso aí! Inscreva-se no canal, clique no sininho e deixe aquele like, amigo, se tiver gostado do conteúdo. Um beijo no coração, até a próxima, valeu!